A Câmara realizou mais uma edição do Câmara no Seu Bairro. A audiência aconteceu na Escola Municipal Dom Helder Câmara, no Valentina Figueiredo. E reuniu vereadores e moradores dos bairros Valentina, Mussumago, Paratibe, Planalto da Boa Esperança, Sonho Meu, Colinas do Sul e Gervásio Maia. A quarta e penúltima edição do Câmara no Seu Bairro aconteceu no ginásio da Escola Municipal Dom Helder Câmara, no Valentina Figueiredo. A Câmara Municipal montou uma estrutura para a transmissão da audiência através da equipe técnica da TV. O bairro, que tem 39 anos, é onde mora o vereador Marmute Cavalcante, desde a sua fundação. Olha que feliz coincidência, né? O bairro que me levou para a Câmara, hoje a Câmara vem para o meu bairro. Vem escutar o povo, vem escutar as demandas da nossa população, que realmente é muito grande. A gente sabe que a população participa efetivamente desse debate e escutar a população é importante para todos nós, para transformarmos esses anseios, né? Essas demandas em proposituras na Câmara Municipal. E isso é muito fantástico. Esse instrumento de levar a Câmara do bairro é muito fantástico, porque as pessoas geralmente não têm condição nem tempo de ir, né? Porque é um horário de expediente, às vezes não pode sair do trabalho, às vezes não tem nem sequer o dedo da passagem para ir se deslocar até a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal vir ao bairro é uma oportunidade democrática de poder estar escutando a população e levando em consideração os reclames da população, que é isso que a gente precisa estar escutando para transformar isso em realidade. Além dele, vários vereadores prestigiaram a audiência, ressaltando a importância da casa chegar junto do povo. Eu acho que é bom a gente dar voz ao povo. O povo precisa, tem pouco acesso à Câmara e é um momento deles poderem falar. Haja vista que na Câmara Municipal parece que a gente está na Dinamarca, na Suíça, que os problemas não aparecem. Mas nos bairros aparecendo é positivo, é ponto. Isso traz mais proximidade com a população, que muitas vezes se sente até um pouco acanhada de ir na Câmara e se encontrar. Fica até às vezes difícil ter acesso aos vereadores e hoje esse laço, esse caminho é estreitado. Digo aproveitar a oportunidade para trazer as demandas do seu bairro, para trazer as demandas que eles têm. Nós estamos fazendo essas escutas populares e o bairro de Valentino é um bairro pujante, um bairro que mais cresce hoje na zona sul da nossa cidade. É importante estarmos aqui para escutarmos a população, os problemas, as demandas, para que a gente possa transformar em requerimentos e sugestões e que a gente possa servir como esse elo de comunicação entre o Legislativo e o Executivo justamente na busca de solucionar esses problemas do dia a dia. E nada melhor do que as pessoas que residem nesses bairros possam falar dos problemas vivenciados por eles aqui. Mais uma noite super interessante, importante, onde a gente vem aqui escutar os anseios da população, até porque nós sofremos durante esse mandato com a pandemia, mas que com certeza por iniciativa da mesa, diretora da Câmara, através do Presidente Dinho, nós montamos esse calendário para finalizar este ano, que com certeza no próximo ano já vamos iniciar com esse mesmo trabalho nos bairros. Além do Valentina Figueiredo, o projeto Câmara no seu bairro acolheu e ouviu aqui a população de Mussumago, Paratibe, Planalto da Boa Esperança, Sonho Meu, Colinas do Sul, o Geisel e também Gervásio Maia. Gente que veio aqui para falar e também para ser ouvida. O que eu acho é muito importante porque está se explicando o que pode estar acontecendo nos bairros, tem buraco que está falando com a prefeitura para poder ajeitar, consertar e tudo mais isso, lixo na rua que está acontecendo e entre outras coisas aí também. Esse projeto se torna importante porque eu acredito que é um momento onde a população se sente mais próximo dos vereadores e também para que eles possam ouvir realmente o que a população necessita, solicita, como o nosso exemplo aqui, o que a gente mais solicita também é o calçamento das ruas. Cada morador inscrito teve cinco minutos para falar. Os vereadores também tiveram o mesmo tempo para responder e interagir. O bairro do Valentina é um bairro muito carente em infraestrutura e através do mandato dos vereadores a gente vem conseguindo, por exemplo, calçar algumas ruas e melhorar ferramentas sociais neste bairro. A importância é de trazer a Câmara Municipal próximo da população. Essa aqui, se não me engano, é a quarta edição. Esteve na região norte, agora está contemplando a região sul da cidade, onde tem vários conjuntos habitacionais antigos e tradicionais aqui de João Pessoa para o desenvolvimento poder dialogar e quebrar essa barreira que tem e diminuir a distância entre comunidade e Câmara Municipal de João Pessoa. Um projeto importantíssimo, porque a Câmara vem ao encontro do povo. Não sei se você já ouviu falar de um provérbio que diz o seguinte, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. Então é o que nós estamos fazendo, trazendo a Câmara para o encontro do povo, para o próximo do povo, para que a gente possa ouvir de perto as reivindicações. Já eram dez da noite, quando a audiência chegou ao fim, depois que o último inscrito foi ouvido. O presidente da Câmara e os demais parlamentares destacaram a importância do projeto, que terá a última edição do ano, no dia 14, no plenário da casa e voltado a todos os bairros das adjacências do centro da cidade. Importante o Valentina Figueiredo, não só o Valentina, mas os bairros adjacentes, Paratiba, Mocion Magno, é bastante importante a presença da população aqui, os vereadores. E a gente vai para essa maratona de novo, abrindo os microfones, escutando a população, que é bastante importante, os líderes aqui comunitários, para a gente ver as reivindicações e encaminhar o executivo para a gente cobrar também essas solicitações. Mais uma avaliação muito positiva. A Câmara, no seu bairro, acho que é um dos momentos mais gratificantes para nós parlamentares. É ouvir, escutar das pessoas, o reclame, as cobranças, interagir com a gente. Então, eu saio daqui profundamente, bastante satisfeito, pelo que nós vimos aqui hoje, a aprovação das pessoas com o trabalho dos vereadores, né, cobrando, que é o papel deles, mas, acima de tudo, também reconhecendo o trabalho dos vereadores. Portanto, no dia de hoje, eu quero mais uma vez parabenizar a todos os colegas vereadores, a vocês que estão aqui trabalhando, a nossa TV Câmara cobrindo, e nós temos que pedir muito mais para as pessoas acompanharem o nosso trabalho através da TV Câmara, que é uma ferramenta importantíssima para que a gente possa dialogar muito mais com a população da cidade de João Pessoa através da TV Câmara. Naturalmente, essas sessões, elas são de muita importância, porque ela descentraliza, ela sai da Câmara de João Pessoa, ela vem para os bairros, as pessoas têm mais acesso aos vereadores. Agora mesmo, eu estava conversando com o morador, apresentando outro tipo de problema, além daqueles que eles apresentam durante as suas falas. Então, são problemas recorrentes daquele bairro, que nós vereadores, muitas vezes, nem temos conhecimento. A próxima edição do Câmara no seu bairro será próximo dia 14 de dezembro, para discutir o centro de João Pessoa. E vai acontecer no plenário da Câmara. Todos estão convidados e a TV Câmara transmite ao vivo.